Estamos de volta com o deputado estadual Vinícius Cosolino, o autor do Censo da Lei, que é o que autorga o Censo de Déficit e Inadequação Habitacional, que vai ser realizado a cada 10 anos. Deputado, nós fomos para o nosso intervalo e eu gostaria de saber se há espaço para participação da sociedade civil nesse censo. Cláudia, deve haver esse espaço e isso é expressamente previsto na lei em seu artigo 6º, parágrafo único, que assegura a participação da sociedade civil na realização e na divulgação do Censo de Inadequação Habitacional. É lógico que isso vai ser regulamentado pelo Poder Executivo, mas a própria lei, para validar o Censo, ela já coloca a participação da sociedade civil. No outro polo, deputado, nós temos o aumento dos domicílios particulares, vagos, que somam 11,4 milhões e os de uso ocasional, que são as casas de veraneio, totalizando 6,7 milhões. É um contraste muito forte com o déficit habitacional no Brasil, que em 2019 era de 5,9 milhões de domicílios, de acordo com a Fundação João Pinheiro. Eu gostaria que o senhor comentasse a respeito desses dois extremos. É um dado bastante interessante, porque demonstra, é um retrato da desigualdade social no nosso país. O déficit, segundo o mesmo critério de averiguação, que é o da Fundação João Pinheiro, é de 5,9 milhões. Na verdade, o déficit seria coberto pela ociosidade de outros, só dos bens particulares que não estão sendo utilizados. Enfim, a Fundação João Pinheiro também diz que só no estado do Rio de Janeiro, que está longe de ser um dos estados mais pobres da federação, nós temos 700 mil unidades, se considerado tanto a inadequação quanto o déficit. Então, são 700 mil unidades só no estado do Rio de Janeiro. É realmente um dado que chama muita atenção. O ideal seria que haja alguma proposta do governo, e aí teria que ser uma política nacional, no meu entendimento, que envolveria normas gerais sobre tributação, entre outros aspectos. Mas, para fazer com que esses imóveis particulares, eles sejam utilizados sob o ponto de vista social. E aí, medidas indutivas do ponto de vista tributário, enfim. É uma sugestão, assim, bem rasa somente com essas informações. Em 2017, deputado, a região sudeste era a que mais registrava a inadequação fundiária. Isso é, quando a família diz ser proprietária da casa, mas não tem a posse do terreno. O Rio de Janeiro tinha 513 mil domicílios nessa situação. Como é a sua avaliação sobre esse problema social? O ideal é que seja realizada a regularização fundiária desses imóveis. Inclusive, no orçamento de 2024, o Poder Executivo enviou um aumento da dotação desses programas de regularização fundiária, que hoje é liderada pelo ITERD. É uma medida que deve ser feita em cooperação entre os entes federativos, tanto os estados quanto os municípios. Tanto em terras públicas quanto em terras privadas. E aí, já entra o protagonismo tanto dos estados, da União, dos municípios. Que são detentores de terra, são grandes detentores de terra e podem colaborar para fazer com que essas propriedades sejam regularizadas. Propriedades não, né? Que essas moradias, enfim, sejam regularizadas. O senhor falou em municípios. A Câmara de Vereadores está estudando propostas para um novo plano diretor da cidade. E entre as ideias apresentadas, há o impulso para a ocupação do centro e zona norte e o IPTU progressivo no tempo. Qual é a sua opinião sobre essas iniciativas, deputado? É, exatamente algo indutivo. Como eu tinha dito na seara tributária. Você dá como benefício a progressividade do imposto. O que é progressividade? Você paga menos em determinado local. Quem tem menos, paga menos. Nesse caso aí, é mais uma seletividade. Você vai colocar para a pessoa que for morar naquela região, pagar menos tributo. Você vai incentivar a ocupação ali, fazendo com que a pessoa pague menos ao erário. O senhor não acha que o déficit habitacional envolve vários componentes, além dos econômicos e sociais? Eu posso citar um dado aqui, por exemplo. Segundo esse estudo da Fundação João Pinheiro, o censo de 2022 do IBGE não divulgou ainda os dados completos relativos à moradia. Uma das principais causas do déficit habitacional em todo o país é o ônus excessivo com aluguel urbano. Ou seja, as famílias que têm renda de até três salários mínimos e que gastam mais de 30% da sua renda com aluguel. As pessoas gastam com aluguel e não conseguem culpar para construírem ou adquirirem suas casas. É uma realidade econômica dura que o país tem e nós temos por dever de solidariedade, até tendo em vista que a habitação é um direito social e fundamental previsto constitucionalmente, então também por força jurídica promover o acesso dessas pessoas à moradia digna e permanente e o governo empreender da forma, né? Aí a definição das políticas públicas passam evidentemente pela noção de cada governo, o seu tempo tem sobre o assunto, com as realidades orçamentárias, mas promover o acesso dessas pessoas a esse bem fundamental que é a habitação. E hoje nós estamos vendo o governo federal empreendendo essa política, o governo do estado também tem lançado aí o seu programa de habitação, que tem tido continuidade, enfim, é algo que realmente nós precisamos, essa dura realidade econômica que é vivenciada pelas pessoas, ela só pode ser combatida com o auxílio dos recursos orçamentários detidos pelos estados, pela União, sobretudo, porque a realidade dos municípios ainda é mais dura, então realmente é uma política pública indispensável. O senhor contou com a coautoria de dois colegas de parlamento, de um deputado e uma deputada, como é que foi trabalhar essa lei a seis mãos? É sempre importante ter a experiência de outros colegas no parlamento e contar com a colaboração, cada um tem uma perspectiva sobre o assunto, vem de regiões demográficas diferentes do estado do Rio de Janeiro e isso com certeza colabora para aprimorar o projeto. O senhor que é um deputado tão atuante, jovem, já tão capacitado, advogado, o senhor tem alguma rede social que gostaria de deixar disponível para os seus eleitores, sobretudo da região de Magé, ali eu conheço bastante, Fragoso, Raiz da Serra, Pau Grande... Não conhece bem onde eu moro, estou desses países. Pia Betá, não é? É isso. Estrada Automóvel Clube, não é, deputado? É isso, é isso. Eu tenho meu Instagram, Facebook, TikTok, Twitter, eu estou em todas as redes sociais, mais uma... Aliás, hoje eu acho que é a principal ferramenta para estarmos constantemente em contato com a população, eu sou um grande defensor da universalização digital, do acesso às redes, criei o Magé Conectada quando fui secretário de governo em Magé, em que a gente instala o Wi-Fi público gratuito em diversos logradores e a população pode ter acesso, enfim, tanto para trabalho, estudo, lazer, e também para a participação social, exercício da cidadania. O meu Instagram é Vinícius Cozolino, meu nome é assim como Facebook, é TikTok, e o meu Twitter é Cozolino Underline RJ. Tá ótimo. O Ipernaldo, desculpa, agora é X, né? Perdão. É verdade, é verdade. Agora é X. Vamos todos ser seus seguidores. Muito obrigada por essa entrevista. O senhor sabe que a TV aqui, nós estamos com as câmeras sempre abertas para o senhor, o senhor pode voltar assim que o senhor quiser, tão atuante, tão cheio de ideias, e com essa força, né, a força da juventude aqui na Alerj e na TV Alerj. Muito obrigada pela sua participação. Obrigado, Cláudia. Tchau, tchau. Obrigada a você que ficou conosco e até o próximo programa. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto